Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Turcão Ué Turcão, o que aconteceu aí? Apareci, estava aqui tirando um cochilo Não é um cochilo né? Eu tenho que fazer, ó aparece aqui Abriu a cortina do show Né? Abriu a cortina aí do show Colocar o óculos porque eu tenho um pouco de vergonha E vou mostrar pra vocês aí que maquinário que nós estamos Mas antes disso eu vou desligar agora o climatizador Se não vai acabar com a minha água Aí mais tarde eu preciso E não tem Vamos lá Eu tenho que também tirar o calço, né? Do motor, do motor, olha as ideias Eu tenho que tirar o calço aqui do pneu Então a gente está hoje Num FH 460 No bitrem Olha aí Esse caminhão aí ele tem É... Usinas marítimas, né? Tá lá em cima Depois eu vou mostrar pra vocês Aqui foram trocados esse pneu Certo? Por isso que não está pinto Depois eu vou passar o pretinho E trocou esse step Que não estava muito bom É... Os tanques aqui É os tanques polidos Vou mostrar mais de longe Estou aqui no décio É o óleo d'água Olha lá Certo? Então vamos seguir viajando aí Vem comigo aí Que temos um chão, né? Ó, vamos lá Então está aqui o cargueiro Vou colocar no celular pra carregar Eu acho que na hora que eu Ligar o caminhão Ele tem um segredo esse caminhão É... Não é que é um segredo Você tem que virar a chave Depois você virar ele de novo Esperar ele fazer a leitura Vou desligar o som Se não vai ligar a música E agora eu posso dar a partida Fechou? Então vamos sair agora 15h40 É o horário que eu Fez a meia hora Já bati os pneus Deixa eu ver se está gravando aqui Acho que está legal, né? Esse volante Ele está com Um probleminha Ó, ele desce normal Só que eu quero Só Aí, ó Esse que eu quero Eu só não vou descer ele mais Pra vocês terem a visão Deixa eu ver Se não fica ruim pra mim dirigir assim Eu não sei se eu dou conta de dirigir desse jeito Mas vamos lá Pra vocês vai ser bom Que agora vocês conseguem ver o velocímetro Né? Então vamos lá pro cinto Iniciando aqui Tô saindo aqui dos olhos d'água Já tinha batido já Os pneus É Já tinha batido os pneus Então agora é só Que bom que a gente vai contra o sol E Depois eu vou mostrar pra vocês A buzinona Ela é Ela é bruta Ela é bem legal Só que também Né? Qualquer lugar que você tem que ficar É buzinando Por exemplo Aqui num posto Muitos caras Às vezes tá cochilando Os caras rodam na noitada Aí tem gente Que buzina Porque eu fico doido Você tá dormindo Os caras passam na rodovia de madrugada Os caras que não dormem Que às vezes até Essa turma que tá dormindo agora De dia Os caras rodam na noitada E passam buzinando Acordando Quem tá dormindo Então acho que isso aí é uma Então agora aqui a gente vai na manha Ixi Agora tá vindo uma porrada de veículo aqui Aí tem um aqui parado Eu tenho que esperar Os caras param aqui Tanto lugar pra eles pararem Eles param bem onde Você vai precisar sair E Os caras tão trabalhando também Coitados Eles vão pintar essa faixa ali também Tem que ter Mas o pessoal tem que ter um pouco de noção Às vezes se eu estivesse só olhando Pra quem tá vindo Nem ia ver E podia até pegar Então não tá vindo ninguém Rapaz Abaixei o volante bem Acho que ficou bom pra vocês Já já dou uma buzinada Pra vocês verem Pra sincronizar O vídeo A mediazinha Não tá muito boa Tá 1,65 Mas eu saí 100% Carregado Vamos lá Gostaram da buzina? Será que é top? Ou não? Então vamos lá Com Deus no comando Deus nos abençoando Nos protegendo Que nos leve Em segurança Em nome de Jesus Não é? Então super sem pressa Tem um mosquitinho aqui Achei que era um pernilongo Mas não é Parei Fiz meia hora Comi umas uvas Tô tentando Tentando Ficar light Porque a estrada pessoal É algo também Que eu queria conversar Com vocês Abordar A estrada Se você Não soubesse cuidar Você engorda Entendeu? Engordar Eu até não engordei Tô o mesmo peso Mas É Ah, ele não tem isso filme Vamos lá Que caminhão que é esse, Turcão? Pegou fixo Dessa vez? Não Ainda não Mas se Deus quiser Muito em breve Vai dar certo A gente pegar um caminhão fixo E um caminhão fixo Tem um lado bom E um lado ruim O lado bom É que eu tenho Que Eu guardo as minhas coisas Eu vou manter do meu jeito Vocês sabem como que eu sou enjoado Desde a época do guincho Então Eu gosto de manter as coisas do meu jeito E Fora que Pô Você vai folgar Você não tem que tirar suas coisas Nem nada E não fica aquele negócio De tira a coisa Tira a coisa Isso é muito Estressante É muito ruim Mas Por outro lado Gera conteúdo Pra vocês Porque Cada vez Eu tô num caminhão Diferente Ligar a seta Pra turma passar Aqui eu vou descer Na manha Não precisa Pressa Freio motor Ó Tô descendo a setentinha A outra descida Eu tenho que descer menos Porque lá agora tem radar de 60 por hora É Então tem Esse lado bom E o lado ruim Entendeu De você Tá Trabalhando Cada vez num caminhão Só que agora Eu vou ficar Eu creio que Mais de 20 dias Um pouquinho Ou talvez 20 dias E eu acho Que Eu acho Não sei Acho que Depois Eu vou Descer Pra pegar um caminhão fixo Pra mim Vamos ver Porque também Tá acabando A turma Que tira férias Entendeu Então muitos Já pegou férias E muitos Pegou 20 dias só Foi poucos Que eu Fiquei 30 dias Foi aquele roxo O vermelho O do Leandro Que era aquele branco É Eu não cheguei E ficar 30 dias Porque eu fui fazer Uma outra operação Fiquei uma semana No outro Voltei E fiquei mais uma semana Então Acaba Não Agora Essa descida É a hora Que você Rapaz Não tô gostando Desse mosquitinho Não sei se é pernilongo Depois de noite Tá me incomodando A sorte que Onde eu vou carregar Pessoal É muito frio Lá é muito frio Na madrugada Região alta Então Eu vou descarregar amanhã Mas eu nem vou encostar Lá hoje Porque Senão Vai acontecer Igual a última vez Me chamaram 4 horas da manhã E foram começar Descarregar o caminhão Quase 8 Eu fiquei lá dentro Lá 4 horas Praticamente Sem fazer nada Aí você não pode Abrir uma cozinha Pra você fazer um café Então Eu vou acordar 6 horas Vou fazer meu cafezinho 7 horas Vou lá me apresentar Vou estar de frente E a gente descarrega 6 e meia 6 e meia Ó Freio motor Já vou voltar Mais uma marcha Queria jogar uma oitava Cara Queria descer de oitava O que os caras Estão vendendo ali Trocando Sei lá o que é aquilo Então estou descendo aqui De sexta Descendo na manhã Então esse caminhão aqui É o do Divino O motor desse caminhão É aquele verde Que eu comecei a fazer Alguns vídeos aí Inclusive Seria um caminhão Bom pra me pegar É aquele verde Porque ele desceu Pra baixo Eles estão vendendo Esse caminhão Vai que Eu ainda fico Uns meses Com aquele caminhão verde O caminhão verde É um caminhão que Que é bom cara Bonito Chama atenção né Aí eu ia dar uma personalizada Nele Aí você personaliza Eles vendem o caminhão Então Vamos ver Porque também Um caminhão mais novo Também é outra pegada né cara Vamos pegar um Robocop É outra pegada A empresa não quer mais Scania Somente Ó Aqui ó Só no freio motor Só encostei no freio Só pra ele Ó Só pra ir na manha 60 E agora é a hora De você subir a média Que aí depois você vai perder Que é uma baita De uma subida ali Aí eu peguei esse caminhão aqui E vou rodar aí Seus 20 e poucos dias Então vocês viram Um caminhão assim legal Já passei um pretinho meu Já coloquei todas as minhas coisas aqui Carreguei hoje Se vocês verem Um local que eu entrei hoje Lá Na minha própria cidade mesmo Deu um trabalho Pra me carregar Rapaz Deu um trabalho Porque É Porque tava tendo festa Na cidade Então a rua que eu ia entrar Era festa Então eu tive que descer a pé Dois quarteirão Larguei o caminhão lá em cima Quem é da cidade Sabe onde é Larguei o caminhão na 28 Perto do supermercado Supra Desci lá na 29, 27 Desci na 25 Fui a pé Com a 30 Com a 30 E fui lá E chamei o pessoal Dos guardinhas de trânsito Os amarelinho Cheguei numa boa O pessoal assim De boa cara Meu auxílio me ajudou Falei Não, desce aqui Eu vou tirar os cones E eu vou te escoltando lá Aí foi até bom Que você veio Porque a missa vai acabar E o pessoal vai vir pra rua Aí depois você não consegue Mais passar Falei Então é agora Aí eu Desci Foi de bom Ele me escoltou Porque lá é muito estreito Pra entrar Quem é do Instagram Viu Certo? Então se você não me acompanha Me acompanha lá Turcão do guincho Opa Ai eu tô no bobeira Canal do Turcão Só você digitar No seu arroba aí Do 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 Instagram Que Você já vai me achar Positivo Então vamos cobrir aí Uns dias aí Nesse caminhão Ó Tem um radar De 80 Então eu tô agora Vocês tão vendo a velocidade Né? Eu creio Tô a 75 Essa carga Pessoal Eu posso andar até 90 Viu? Então eu não preciso Ficar nos 80 Mas aqui tem um radar De 80 Então agora Desengrenei Olha que vista Vou até parar aqui Pra vocês verem Ó Olha aí o jet Caraca Haha Ficou louco né cara Meu Deus do céu As vezes pessoal A gente é feliz Com poucas coisas Muitos vão falar assim Nossa Turcão Mas pô cara Pelo tanto que você trabalhou Que nisso eu quero Pra você ter um guincho Muita gente me fala isso Ah você ter um guincho Pra você ter um caminhão Pra você Pessoal É algo que É Deus que sabe Entendeu Hoje eu posso dizer Pra vocês Que eu sou muito feliz Aqui nessa empresa Eu sou muito feliz Porque eu gravo meus vídeos Eu viajo Não fico tantos dias Fora de casa É Entendeu A empresa não fica Me cobrando Enchendo meu saco Você tá por ontem Já chegou Já saiu Por que você parou Não Tô seguindo Igual eu vou descarregar amanhã Então se eu quisesse Até parar aqui no Uberlând E ficar agora aqui Eu podia ficar E sair mais tarde de noite Mas eu tenho que estar cedo lá Então é isso que você quer saber Não quer saber se É Isso Aquilo Entendeu Então esse É a vantagem Então eu Eu tô feliz E para pra pensar Você ter um caminhão Pra você Nos dias de hoje O custo é muito alto Pessoal Você comprar um caminhão E não ter uma reserva É Algo Que você Não se Não se deve fazer nunca Entendeu E em 2021 Entrada maior Que eu vendi meu fusquinha De coleção É Eu vendi a moto É Vendi meu carro O Fox Que eu tinha E mais uma reserva Que eu tinha Então eu ia dar uma entrada Muito boa Porém Não deu certo Aí você dá aquela Estagnada Né Tipo Você Tava pra dar um passo maior Aí você acaba voltando pra trás Por quê? Porque aí eu saí Do guincho E fiquei parado Desempregado Então eu voltei pra trás Mas não é porque eu voltei pra trás Que eu podia me estressar Não O negócio é correr Aí o que que eu fui fazer? Fui fazer um monte de serviço Fui trabalhar Naqueles caminhões em 3 quartos Num câmera fria Sofri pra caramba Né Aí depois eu já entrei pra usina Aí já Entrei Entrei pra usina Como já motorista carreteiro Então deu aquele Up Na minha vida Aí dali pra cá Em 2022 Eu já virei motorista carreteiro Peguei experiência E tal Aí fui pra Global Aí a Global não deu muito certo Por causa das manobras Acabei saindo Voltei novamente Pro Canavieiro Só que em outra empresa E Como a Cana Ela é Temporária Né Aqui eu vou jogar no manual Eu não tô conseguindo ver O giro do motor Por causa que eu abaixei o volante Pra vocês terem visão Vocês devem estar vendo legal Então eu vou ter que ficar Meio que abaixando a cabeça Um pouco assim Certo? Um radar de 60 Mais carregada aqui Eu tô subindo a 30 O povo atrás Deve estar xingando Não sei pra que Um radar aqui Ou outro aqui É um trevo Só que é um trevo Aqui que não passa ninguém Olha aí Olha aí Você não vê Você não vai ver Nem marca de pneu Olha lá Tá limpinho É só a pessoa assim Se for dar um retorno Pô eu errei o caminho Vou dar um retorno De caminhão Carreta Essas coisas ainda ajudam O carro você vira Num acostamento Agora Mas E aqui você tá colocando Um também Ou colocou só os postes Então aqui vamos subindo Aqui ó De Oitava Eu tô a 1200 giro 30 por hora E deixa o povo lá atrás Posso fazer nada Eu não vou jogar Pro acostamento Ali na frente Vai Alargar um pouco a pista Que eu acho Isso aí um absurdo Ela tinha que ser Uma terceira faixa Não Meia faixa Então Você Você acaba ficando Comendo um pouco Dessa faixa aqui Não tem como E é perigoso Porque é uma curva Aí se tiver uma carreta Pra ultrapassar Ó Vou ter que jogar a sétima Não aguentou não Talvez eu poderia Ter vindo um pouco Mais embalado Né Olha lá Eu não posso fazer nada Tem árvore ali Ó Quem quiser passa Caminhão é mais complicado Eu acho Eu acho Absurdo Os caras Não fazerem Uma terceira faixa Aqui Cara Sei lá Bicho Tirou o acostamento Dali Né Deixa uma Faixa maior Porque Aquele acostamento Ali Uma carreta Não para Ali Ela para Ocupando Né Sei lá Vixi Ó O giro Subiu até um pouquinho A mais Calma aí Prancha Calma aí Que você está Numa prancha Você querendo Passar Numa pista Estreita Ó O carrinho Que está vindo ali Ó Que vai ter que jogar Para o acostamento Ó lá Jogou Tem que ficar esperto Porque se ele jogar Para o meu lado Aqui ó Ó a árvore Aqui ó Você está vendo Isso que eu acho Absurdo Cara Se eu passo ali Perto daquela árvore Eu poderia até Arrancar o meu retrovisor E se eu jogo Para cá Eu bati nessa Prancha aí Que ela é larga Três metros É Vida de motorista Não é fácil Não Mas Então pessoal É isso Cara Então às vezes Muitos Eu já vi Muita gente Me perguntando Por que eu não Comprei caminhão E tal Por causa daquilo É É o momento E Cara Eu estou feliz Assim Eu Nos dias de hoje Nos dias de hoje Eu falo para vocês Para mim Eu acho que não compensa No momento Eu comprar caminhão Entendeu Aqui meu salário Aqui Não Não é aquele salário Né De Tem outros ramos De carreteiro Que você vai ganhar E bem mais Né Mas também Você se mata De trabalhar Aqui tem as regras Aqui eu Tem as paradas Eu não posso Passar de meia noite Eu não posso Rodar mais de Doze horas De direção É Eu tenho que parar Cada cinco horas Meia hora Eu sou obrigado A parar Uma hora de almoço Então tem isso E já em outras empresas Você vai trabalhar Cara Você vai rodar A noite inteira Vai rodar aí Vinte e seis Vinte e sete horas Sei lá Direto Então É óbvio Que você tem Ganhar mais Também Né Mas aqui Pra mim O salário Tá bom Pago as minhas Contas Tá 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 de boa Meus gastos Da estrada Eu economizo Seis verem Seis Seis vê Né Então É É o que importa Ó Todo mundo Subindo aqui De oitava De boa Sem pressa Não adianta Eu ficar passando Marcha Chegar ali Eu tenho que voltar Então E a média Já caiu Eu cheguei Com um sete Lá embaixo Já tá Um e sessenta e cinco Porque Essa média aqui Pessoal Quando eu peguei o caminhão Então eu peguei o caminhão Fui lá pesar Lá em Tui Eu tava mesmo Entrei dentro da cidade Fui essas manobras aí Por causa da festa E tal Saí de carregado Lá de dentro Passei na porta de casa Que é caminho Minha rua É a principal da cidade Então Eu moro Na saída da cidade Então Parei pra almoçar Dali seguir viagem Fui abastecer Abastecer Fui pesar Fechar o peso E seguimos Então Essa média aqui É tudo isso daí Não é média Ah Vou pegar a rodovia E vou zerar Aí é óbvio Que estaria bem mais Com isso daqui Mas depois a gente recupera E hoje pessoal Tem um detalhe também Hoje eu ganho Hora extra Cem por cento Qualquer horário Então a partir do momento lá Que eu coloquei no diário de bordo Aqui Eu já tô ganhando Então fiz a minha parada De meia hora Eu tenho direito De rodar Cinco horas Mas daqui lá Eu não vou gastar Cinco horas Vou voltar pra sétima Uma subida pesada E eu não tô pisando Até o talo No acelerador Entendeu Aqui tá o meu Multivitamínico Às vezes pode pensar Que é rebite Mas não tem nada a ver Graças a Deus Eu não uso isso daí E cara Se um dia eu for trabalhar Na empresa Que fala Preciso que você roda A noite toda Então Não é pra mim Então A empresa aqui Ela É de boa É Caso Alguém Esteja parado Né Agora eu não sei Se tem vaga Mas Se você é do oeste De Santa Catarina Aí ó Entre em contato Com a Canarinha Que ela precisa De vez em quando De motorista Então você manda Um currículo pra eles E deixa lá Ver se eles te chamam Eu sei que eu acho Que eu acho Que vai precisar Pra motorista Câmera fria Então está colocando Uns caminhões zero Carreta zero Pra rodar o Brasil Só que lembrando Essa Vaga É ideal Pra quem é solteiro Mora com pai Com mãe Que possa ficar Mais de 30 dias Fora de casa E seja rota Não adianta o cara Morar no Acre Né E querer uma vaga dessa Porque não é rota A rota faz Nordeste Né Então se você mora No Nordeste É show Esse está precisando E esse está dando Preferência pra quem é Do Nordeste Né Alagoas Bahia Eu não sei Mas Rio Grande do Norte Pernambuco Essa turma aí Tem motorista Que entrou nessa empresa Que é de lá Porque é caminho Inclusive tem até Um colega meu O Docas Nós entramos junto Lá em dezembro Aí nós fez amizade E direto A gente está se falando Só que ele está No câmera fria E pra ele Já não compensa E se puxa Do leite Entendeu Porque nós Fica mais pra cá Pra cá E pro sul Então já não É rota Pra ele Então é isso Se você tiver interesse Entra em contato E só alegria Lembrando que Tem que ter experiência Sem experiência Lá Eles não contratam Tem que ter experiência É uma empresa De boa Não tem joeira Como eu já falei Pra vocês Eu gosto de trabalhar Aqui e a Global Foi uma empresa Muito boa Pra mim Porque a Global Eu ganhava menos Que aqui Tem uma diferença Até grande De ganhos Porém a Global Era uma empresa Que era de boa Entendeu Você ficava em casa Você ia com caminhão Quando eu tava Lá no Interior de São Paulo Eu precisei Eu falei pra eles Que carro que é esse? Ixi Eu precisei Eu falei Não Aqui tá difícil Cinco dias aqui parado Só chuva Não Ficar cinco dias parado Eu fico em casa E tal Eu tava meio Estressado Por causa do De algumas coisas Cara Esse bitrem Tá aqui até hoje Eu passei aqui Foi Deixa eu ver Que dia que foi Hoje é domingo Passei Acho que foi Sexta Ele tava aqui parado Ele tá aí até hoje É Aí cara O pessoal lá Falou Não Vou dar um jeito Aqui Foi Arrumou Alugou Na Na locadora De veículos Um HB20 Aí veio eu Vinição Então por exemplo Uma empresa Boa Uma empresa Uma empresa legal Que acaba Não tem tanta enjoeira Tá com problema No caminhão Eles mandam arrumar Só que como eu falei Tem coisas que precisa melhorar Mas fora isso Aqui e a Global Uma das melhores empresas Que eu já trabalhei Não tem Cobrança Não tem enjoeira Não tem Sabe cara É bom você trabalhar assim Livre né Não livre também né Abusando Né Mas Sem aquela Aquele negócio De ficar Em cima de você Né Porque você Se é que vocês me entendem Certo Não sei quanto tempo Tem de vídeo Vou dar uma pausada aqui Depois a gente volta Trocamos um papo Aí batemos um papo E vou ver se agora Eu gravo bastante vídeos Pra ir editando Que aí quando eu for em casa Eu já vou subindo Porque eu acho que agora Não tem vídeo essa semana não Eu tenho vídeo no meu celular Que eu preciso editar ainda Hoje eu vou ver se eu começo Já a dar umas editadas Certo Tamo junto Eu vou ver se eu